Ela sorre quando pode, mas chora quando quiser, ela boa de secar Deixa de botar boneco, você pode dar um treco, sou um anjo corredor O Matheus e o Caterina viram o beck de usina, papagaio embolador Embolador, embolador, diz aí como é que eu faço para embolar a dor Se tu quer ou também quero, agora que começou Quero ver quem vai chegar, quero ver quem já chegou Quero ver quem vai passar, quero ver quem já passou Embolador, embolador, diz aí como é que eu faço para embolar a dor Embolador, embolador, diz aí como é que eu faço para embolar a dor Para embolar a dor Pera aí um pouquinho pra me escutar Pera aí um pouquinho pra me entender Sabe lá, sabe lá o que é boia Uma dessa vida sem você E agora o que é boia E agora o que é boia E agora o que é boia Amiga é não vou ficar Eu, eu Eu, eu bode, eu comei Eu pedi nada não, nada não Nada não, nada não Nada não, nada não Nada não, nada não Deixa de botar boneco, você pode dar um treco Sou um anjo corredor O Matheus e a Catarina viram um pack de cozinha O papagaio embolador Embolador, embolador